Daniese Santiago Separando seu amor você Fica usando minha superação Só pra brincar com meu coração Já foi a minha boca preferida Já foi o grande amor da minha vida Hoje é meu maior medo de ter recaída Já foi a melhor transa pro meu corpo Já foi o único que me deixava louco Hoje é meu maior medo de querer de novo Se eu é Caim, eu sofro e me tentou Porque você sabe que no fundo ainda pode me ter Que apresenta separado seu amor você Fica usando minha superação Só pra brincar com meu coração Já foi a minha boca preferida Já foi o grande amor da minha vida Hoje é meu maior medo de ter recaída Já foi a melhor transa pro meu corpo Já foi o único que me deixava louco Hoje é meu maior medo de querer de novo Se eu é Caim, eu sofro e me tentou Danieze Santiago Danieze Santiago